Para você que quer ganhar uma renda extra, abastecer a sua loja ou até mesmo comprar eletrônicos para vender no Mercado Livre, Shopee, Aliexpress, Amazon, esse é o vídeo certo. Olha só a variedade de produtos que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Estou aqui com o Davi, da LC Eletrônicos, ele envia para todo o Brasil, pedindo o mínimo R$800,00, mais frete. Fornecedor de eletrônicos chinês aqui da 25 de Março, estou aqui no sexto andar, né? Loja 62, a pessoa pode vir pessoalmente. Pode, tanto o Retiro na loja, como enviar para o transportador, a excursão ônibus, emitimos nota fiscal, tudo certinho. Olha só, esse game aqui tem 3 mil jogos, é um friperama portátil, recarregável, e o bacana de tudo, ele tem entrada para cartão de memória, vários emuladores, e o legal é que você pode cabear ele na televisão, jogar e aparecer tudo na televisão. Isso mesmo. Olha só a qualidade desse jogo, são vários emuladores, PSU, Game Advance, Atari, Mega Drive, PSU, vários emuladores em um só game, 3 mil jogos. O game desse aqui é vendido no varejo, na casa dos R$500,00, R$600,00, R$400,00 e pouco, você que decide o valor. Só que aqui, olha só o preço que você paga nele. R$230,00 no atacado. R$230,00 no atacado. Olha só esse game aqui, eu já vi no Braz ou em algumas lojas vender esse mesmo game por R$400,00. Então você paga R$230,00 no atacado. Olha a caixinha dele, é o produto ideal para aquele cliente que você tem exigente, que quer comprar um produto para presentear o sobrinho, o primo, a irmã. São 3 mil jogos. Agora, Davi, isso aqui é estourado, né? Eu até estou usando um aqui, você também está usando. Isso aqui é um microfone de lapela. Microfone de lapela sem fio, tá? Sem fio wireless. Qual o valor desse daqui? A gente tem 3 modelos. Vamos falar esse de 1 microfone lapela. Acompanha 1 microfone. Da entrada tipo C, marca Le Long, do qualidade, tá? R$38,00. R$38,00, Davi. R$38,00. Do Le Long, do qualidade, tá? Essa é a marca Auto Max. Então a entrada iPhone, está R$40,00. R$40,00, tá? Daí a gente tem os dois fones, como a gente está usando, acompanha duas microfones, tá? Com entrada de iPhone. Esse aqui está R$70,00. R$70,00. Só para você ter uma noção da qualidade, quando estamos usando aqui o microfone de lapela, vai lá na porta, lá. Está muita caixa aqui, porque tem mercadoria chegando a todo momento. Tem vários clientes na porta já querendo comprar. Olha aí, ó. Agora, mostra para cá, ó. Eu estou falando aqui embaixo e olha só, você já consegue perceber, ó. Eu vou aqui para o final, ó. Já consegue perceber que mesmo de longe, o microfone fica muito bom. Você consegue escutar tranquilamente aí, porque estão usando o microfone de lapela. Agora, outro produto, Davi. Estourado, Davi. Isso daqui, cara, parece, né? Um PS2. Vem dois controles sem fio, wireless. Vem um game stick com 10 mil jogos, Davi? Com mais de 10 mil jogos. Com cardão de memória de 64 GB. Conseguiu fazer para você ir por R$ 185,00 no atacado. R$ 185,00? R$ 185,00 no atacado. Ó, ele vem com extensor. Vem com dois controles desse daqui. E também tem vários reguladores. Game Boy, Game Boy Advance, Atari, PS1. Olha só, o microfone sem fio. É só encaixar no TV. Só encaixar no TV. Só encaixar no TV, já era. Sabe quanto que esse game está sendo vendido no varejo por aí? Na casa de R$ 350,00 a R$ 450,00. Você paga R$ 185,00. E tem esse daqui, que é famosão, né, Davi? Esse vem bastante também. Esse é mais simples. Bivolt. Vem seis mil jogos, Davi? Na verdade, vem mais de seis mil jogos, mas tem bastante jogos repetidos. E ZTA, ele mais de seis cento jogos, ele tem, tá? Ó, para você que gostava de jogar o Super Mario... Esse game aqui acompanha VGA, né? VGA. Para você usar naquelas televisões antigas. Tem HDMI também. Tem HDMI também. Olha só, cara. Mais de seis mil jogos, oito bits. Você vai ficar impressionado com o preço desse game. No varejo, você consegue vender ele barato. É um game que você vende com facilidade, porque ele é barato. Tanto no atacado, quanto para você vender no varejo também. Ó, para você ter uma noção, você venderia esse game aqui por cento e setenta, tendo uma margem de mais de cem por cento em cima dele. Quanto é o preço no atacado? Eu consigo hoje para fazer sessenta e três e noventa e nove. Olha só, sessenta e três e noventa e nove. Se você colocar cento e trinta, você vai estar com uma margem de mais de cem por cento e considerado barato, vendendo esse produto no varejo na sua cidade, ó. Ele acompanha dois controles. É um game retrô. Olha aí, ó. Dois controles, tá vendo? Mais o aparelho. E o bacana, você não precisa colocar fita. Ele já vem com todos os jogos na memória dele. Esse aqui já falamos. E olha só, cara. Eu estou mostrando aqui somente a pontinha. Olha só para lá, ó. Pois é, eu quero mais variedade de game. Olha quanta variedade. Davi, quanto custa esse outro modelo aqui? Esse modelo está cinquenta e cinco, está marca Luatec. Olha só, cinquenta e cinco. Tem cartão de memória, tem pendrive, tem suporte, fone de ouvido. Olha quantas opções de fone de ouvido tem. Caixa de som também. Esse aqui, Davi, quanto custa? Esse aqui está trinta e três e nove e nove. Esse daqui, para quem não conhece, também é um game retrô. Vem quinhentos jogos recarregável bateria. Não é pilha não, que é o melhor, né? Você pode recarregar, recarre com carregador de celular. Pode botar na sua mochila e levar. Davi, e esse teclado, Davi? É o modelo mais novo, né? É o modelo novo, é mais avançado. Ele está vinte e sete reais no atacado. Vinte e sete. Olha, esse aqui é top. Esse aqui, Davi? Esse aqui, está vinte e um e cinquenta. Vinte e um e cinquenta. Olha só isso aqui, cara. Um suporte para você colocar, né? Recarrega o controle do PS5. Recarrega o controle e encaixa o PS5. Caramba! Está noventa reais no atacado. O melhor é que, além de recarregar o controle, também deixa organizado. Isso mesmo. Quanto no atacado? Noventa reais no atacado. Caramba, noventa reais no atacado. Tem aqui também, para Xbox One ou Xbox 360. Olha só que bacana. Cara, tem muita coisa. Tem controles também, para PS3, PS4. Se você colocar lá para trás, tem roteador de duas, três, quatro, cinco antenas. Volta a câmera para cá, por gentileza. Vindo para aquele lado, tem EcoDot. Lembrando, você que também quer comprar produtos para casa inteligente, aqui tem tomada para casa inteligente, tem EcoDot. Tem o que mais? Máquina de cortar cabelo. Olha só a conta de variedade de máquinas de cortar cabelo. E aqui a gente fala valor. Não é aquele negócio, ah, chama no privado. Não, aqui a gente fala valor. Esse fornecedor envia para todo o Brasil. Lembrando, o Fé está aqui, tá? Nesse marca aqui, a caixa vermelha, para quem conhece, ele é um dos melhores marcas, tá? Que tem bastante modelos de máquina de troca no mercado. Bastante embalagem. Nesse daqui, quem conhece, sabe que ele tem uma melhor qualidade. Sempre foi melhor, tá? E tem um melhor preço também. É o que tem o dragãozinho, é o mais vendido. Está vendo? Isso aqui é um aparador, é muito famoso esse aparador aqui nas redes sociais. Os barbeiros adoram. Ele é vendido no varejo na casa de R$100 a R$120. Recarregável. Olha aqui, ó. Qual o valor, Davi? Acompanha os pentins também, tá? Esse aqui, eu consigo uma promoção para vocês, tá? Hoje, a R$35,99. Olha. No atacado. Caixa fechada com 100 peças, eu consegui fazer para vocês por R$31,50. Melhor preço no mercado, tá? Para você vender, R$60, R$70, tranquilo. Vai ser considerado um preço barato e você vai estar com uma margem altíssima. E olha só quanta variedade. Você encontra aqui só de máquina. Ah, Moisés, eles trabalham só com isso? Não, tem antena também, ó. Quanto tá, Davi? Essa antena aqui. R$12,00 no atacado, marca Domates. Olha aí, ó. Antena digital. Moisés, tem só isso? Não. Olha só. Isso daqui, da Q-May, cara, é estourado. É uma máquina que o corpo dela é um acrílico transparente. Você consegue ver o maquinário trabalhando da marca Q-May, né? A marca tá batendo de frente aí junto com a UAU, né? Qual o valor da vida? Esse aqui tá R$120,00 no atacado. Olha aí, R$120,00. Isso aqui é para você vender a R$240,00. Vende tranquilo também. Ela vem vários pentes. Olha aqui, ó. Vários pentes aqui para você poder trabalhar. E tem máquina muito mais barata aqui também, né, Davi? Ó. Olha quanta variedade. Essa daqui tem um preço bem popular, né, Davi? Isso mesmo. Essa é baratinha. Qual o valor dessa aqui, Davi? Ó. Isso aqui é um aparador. Tá até colado aqui, ó. Qual seria o valor desse aparador, Davi? Ó. Esse aqui, ele tá marca AutoMax, tá? Consegui fazer para vocês por R$18,00 no atacado. Olha, R$18,00 no atacado. E você vindo para cá, esse modelo aqui também é um modelo que sai bastante. Ó. Esse aqui é a marca premium da Q-May. Isso. Ó, ele tem uma alta qualidade, tá? Esse aqui é uma promoção que nós temos na loja. A preço dele é a faixa de normal de R$160,00. Mas hoje, eu consigo para vocês para o R$105,00, tá? Ó, ele já vem com os pentes de metal, tá? Porque geralmente é aquele de prático, sabe? Esse aqui, eu já venho com os pentes em cima fixado de metal, com qualidade boa. Consegui para vocês para o R$105,00. Lembrando, a preço dele é o normal de R$160,00, tá? Olha só. Pesado. Olha que luxo, galera. E recarregável. Sabe aquele barbeiro enjoado, que é exigente, gosta de coisa boa? Então, você precisa ter tanto os modelos de entrada, como os modelos premium para o seu cliente barbeiro comprar com você. E aqui, tem muita coisa. Se você quiser som automotivo, aqui também tem. Olha aqui, ó. Som automotivo. Esse aqui é Bluetooth. É para o cartão de memória completo. Já acompanha o chicote. Olha só. Entrada USB, entrada para o cartão de memória, rádio FM. Qual o valor, Davi? Esse aqui eu consigo R$59,99. Com o produto, sabe? R$59,99. Tá vendo aí? Cara, tem muita coisa. Davi, tô até fazendo muita bagunça aqui, né, Davi? Lembrando, você que quer vir pessoalmente aqui, tem gente que fala, Moisés, eu queria ir pessoalmente comprar. Você pode. Se quiser comprar à distância, também pode. Você pode mandar um WhatsApp mínimo, R$800. Moisés, eu quero comprar para uso. Pode também, é só você comprar R$800 de produtos. Você vai economizar muito e vai presentear todo mundo aí para o Natal. E a pessoa, você for presentear todo mundo com produto de qualidade, pagando o mínimo possível, você pode. Você pode comprar para abastecer a sua loja ou comprar para vender na internet. Porque tem gente que pensa que ter uma loja é só loja física. Não. Você pode abrir uma loja dentro do seu quarto. Vender esses produtos no Mercado Livre, na Shopee, no Amazon. Você posiciona. Você às vezes precisa de um celular só para você começar a ter sucesso vendendo esses produtos e ganhando uma renda extra. Moisés, como assim eu vendendo esses produtos? Exemplo. Foi essa máquina aqui, Davi, que você falou que fazia barato? Isso. R$35,99 no atacado e R$31,50. Caixa com 100 peças. Imagina só. Você pega um produto desse aqui que custa R$31. Você pegou uma caixa fechada. Vem quantas peças na caixa fechada ainda? 100 peças. 100 peças, né? Você compraria uma caixa fechada, você pagaria mais barato ainda. R$31. Você colocaria no Mercado Livre com R$62. Será que tem preço? Pesquisa no Mercado Livre aí. Você vai ver que tem margem para você trabalhar. Ou você tentaria vender no seu Facebook, no seu Instagram. Foi assim que eu comecei. Na época, eu comecei com R$500. Eu também não tinha muito dinheiro. Quem nasce grande é monstro. A maioria dos empreendedores, um dia, tiveram que dar o seu primeiro passo. E talvez esse vídeo seja uma oportunidade para você dar o seu primeiro passo. Entenda uma coisa. Você não terá mil enquanto não valorizar os 500 que tem na mão. Então, comece a valorizar o pouco para o muito chegar até você. Aqui tem muita variedade. O que eu estou mostrando aqui não é 10% de tudo que você vai encontrar com esse fornecedor. Eu vou deixar na descrição o WhatsApp. Através do WhatsApp, você vai ter acesso a um catálogo completo para você poder encontrar mais de mil opções de produtos para escolher, para vender nas suas redes sociais. Bota mesmo abastecer a sua loja. Quer ver um produto que o Davi tem, que é muito barato? É isso aqui. Lâmpada espiã. Qual o valor, Davi, dessa lâmpada espiã? Eu conseguia fazer para vocês para R$66,99. Olha só. A lâmpada espiã dessa daqui, que é uma câmera espiã, você pode vender por R$150. R$150,00. E olha só. Dá um R$360,00 aí. Isso aqui é tudo caixa chegando. Tem vários clientes ali na entrada para poder comprar. Esse endereço aqui fica no Sandesto Andar, loja 62. Qualquer pessoa pode vir aqui. Lembrando, Galeria Pagé da 25 de Março. Então, você pode vir pessoalmente na Galeria Pagé da 25 de Março. Não é a Galeria Pagé do Brás. Pode vir fazer sua compra ou você pode comprar pelo WhatsApp. Eu vou ficando por aqui. Davi, quer deixar alguma informação, Davi? Lembrando, a gente trabalha com várias opções de mercadoria. A gente trabalha mais de 800 itens. Aqui para alcançar até o final do ano com mil itens. A gente trabalha com atacado normal. Trabalhamos com caixa fechada. Inclusive, a gente é fornece para o pessoal do Carilha Pagé também. Então, a gente é distribuidora de verdade. Tá bom? O resto é só você comprar e ser feliz. Lembrando que eu não mostrei aqui. Mas você que quer comprar, por exemplo, o refletor com painel solar. Que faz o carregamento no automático através da luz comum do dia. Cara, você tem quantas opções de mercadoria? Tem também. Eu tenho três modelos de 60 watts, 100 watts, 200 watts, 300 watts. Tudo com painel de solar. A gente vende também um painel de solar para carregar celular. É só o painel. E olha só, cara. Deixa eu mostrar aqui. Olha quantas opções você vai ter. Porque não dá para mostrar tudo. É quase mil, né? Eu achava que tinha mais de mil. Se eu mostrar tudo aqui, eu vou fazer um filme na Netflix aqui. A Netflix vai querer botar esse vídeo lá. E vai passar de uma hora. Porque são quase mil. Eu achava que tinha mais de mil. Mas são quase mil. Até dezembro, possivelmente, terá mais. Galera, esse é o vídeo. Davi, muito obrigado pela oportunidade. O resto é com você. O WhatsApp está na descrição. É só fazer contato, comprar. E de um domingo, 800 reais. Eles enviam para todo o Brasil. Um beijo maravilhoso. Até o próximo vídeo. E aí